Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui com a princesa, que hoje ela não tá querendo aparecer, mas não tem problema. Hoje vai ser mais ou menos um vlog, mas eu vou fazer um fogãozinho pra ela. Eu acho que vocês já viram aí no título, né? Que ela quer um fogãozinho. Eu tinha feito um pra ela, gente, de papelão. O que você fez com o fogão? Ela estragou, gente. Estragou o fogão que eu tinha feito, mas como era de papelão e ela era mais novinha, tá perdoada, né? E agora, então, a gente vai fazer um outro fogão. Separei algumas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, é bem simples, totalmente artesanal. Não olhei em lugar nenhum. Vou tirar da minha cabeça um jeito que fica legal pra ela poder brincar. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Não liguem pras minhas unhas. Não liguem pras minhas unhas, que tá destruída. Que eu acabei de limpar a casa. Olha só que feio que tá. Meu Deus! Você já tira a minha unha. É o esmalte, né? Não é a unha. E agora a gente vai, então, começar a fazer esse fogão maravilhoso. Vamos lá. Ó, gente, eu separei aqui esse caixote. Ele tá pintado de rosa, porque ele tava lá fora e tava com um vasinho de flor. Então, ele tá um pouquinho sujo. Eu dei uma lavadinha, mas mesmo assim ainda tá um pouquinho sujo. Separei aqui um estojo, onde tem canetinha, coisas básicas pra usar pro artesanato. Artesanato. Tesoura, régua. Aqui tem um saco com um monte de coisa de artesanato. Pisca-pisca, bexiga. Tem de tudo aqui. E aí tem essa caixa gigantesca aqui que eu tenho, que também é coisa de artesanato. Dá só uma olhada. O que foi? O que aconteceu? Pisou aí? Cuidado! Ó, bateu, né? Ó, aqui tá separado uma cola daquelas colas quentes. Já até deixei aqui a extensão pra ligar ela. Deixei aqui essa manta, que eu até esqueci o nome. Ai, gente, pega um sol aqui daquela porta, que a gente fica de outra cor aqui. Aí tem pedaço de tudo. Tem uma pasta. Eu fui pegando tudo. Peguei essas tampinhas aqui de leite, ó, pra ver se a gente faz o botãozinho. E aqui também tem um monte de pedaço de EVA. Vamos ver o que que vai usar, né? O que que a gente vai precisar. Vamos começar então, filha? Vamos! Hoje ela não quer falar. Depois eu falo a hora que eu crescer. A hora que você crescer? Tá bom, não tem problema. Não precisa falar. Tá bom? Deixa só que a mãe fala então. O que que a gente vai fazer aqui? Um fogão. Tá. E aí, como que você acha que dessa altura tá bom pra você? Tá? Bom. Primeiro precisa. Hum. Essa aqui, ó. Você lembra dessa mãozinha? Hum. Olha aqui, gente. Antes eu pintei. Eu fiz pra ela, é um papel, a mãozinha. Põe a mão aqui, vamos ver se sua mão cresceu. Abre a mão assim. Abre os dedos. Eu acho que a mãe fez um pouquinho maior, né? Porque você cresceu já. Né? Você cresceu? E a outra. E a outra. Ai, que linda. E aí, gente? É bem legal esse exercício. Eu vi na internet uma vez, que aí eu coloquei uma fita e ela pegou o esmalte e foi pintando os dedinhos. Tá vendo? Mãe. Hum. Ó. Precisa pôr aqui, ó. Primeiro. Esse vai ser aí? Uhum. Mas será que vai ficar bom aí? Primeiro aqui, ó. Aqui. Primeiro aqui, mãe. Não, mas aqui não precisa. Tem que ser aqui, ó. Que aí a gente vai fazer tipo... Mãe. Como se fosse uma... Aqui, ó. Não, filha. Deixa a mãe te explicar. Isso aqui é uma prateleira. Você vai abrir o forno e vai pôr a panela. Olha aqui. Lindo. Só que primeiro o que a gente tem que fazer? Encapar isso aqui, né? Porque não vai pôr esse negócio desse jeito. E a cola aí? Nós vamos ligar a cola aqui, ó. Vamos ligar a cola. Vamos ligar a cola. Pra poder fazer tudo bonitinho. É. Antes você colou uma máscara pra gente de coelho. Você lembra da máscara? Uhum. Olha só, ele ajudou tudo. E o coelho faz assim. Uhum. Gente, ela tá de novo com essa roupa. Porque vocês viram, acho que no último... No último vlog que eu postei aqui... Você já ligou? Já, mas ainda vai esquentar. E ela tá com a mesma camisetinha. Não sei se dá pra vocês ver por conta do blur. Mas essa camisetinha é de quem que é, filha? Quem que é essa princesa? Frozen. É da Frozen. Porque tem uma capa aqui atrás. E ela ama. Ela ama. Para! Oi. Vamos fazer então? Vamos começar? Ó, primeiro a prateleirinha. Vamos cortar aqui pra ficar retinha. Deixa eu ver qual que é a outra. Ó, mãe. Oi. Cuidado pra não cortar eu, tá bom? Tá bom. Jamais eu vou te cortar. Vamos fazer aqui então, ó. Pra ela ficar mais retinha. Que tá torta. A única dó, gente, é que vai perder aqui o... Mas vai tá aqui dentro. Qualquer coisa depois a gente tira. Vamos deixar aqui. Vamos virar pra cá. Que a gente vai ter que pôr ela aqui, ó. Deixa eu ajudar. Você me ajuda? Mas a gente vai ter que... Deixa eu ver. Pera aí. Isso, isso. Olha que bagunça que a gente vai fazer. Eu vou... Vamos... Eu seguro pra você, tá bom? Tá bom. Eu vou encapar essa partinha aqui com... Com esse daqui, ó. Que é... A frosinha. A frosinha. É, tem uma frosinha perdida aí. Hum... Um beijo papel, menina. Ó, gente. Vou encapar essa parte aqui. Ei! Olha, gente. A frosinha. Foi uma tentativa que eu fiz pra aquele aniversário dela. Mas não deu certo, não. Não deu certo, não. Tem que fazer... Tem que fazer de novo. Ficou muito legal. Ó, gente. Vou encapar com esse EVA. Eu peguei a folha inteira. E eu vou encapar aqui. Então, eu vou passar cola quente nas laterais. Pra poder encapar. E aí vai dar o tamanho aqui certinho. Depois só vou cortar uma rebarba. Mãe... Eu só não sei como que eu vou... Mãe, é... Esse tá desse também. Você vai querer pôr esse no fogão? Tá bom. Deixa ele guardadinho aqui. Mãe, deixa aqui. Vai ser o fogão da Frozen? Que chique. Dá a Frozen. Tá bom. Primeiro é a Frozen. Depois é do rei. Depois é do rei? Sim. O rei também vai ter fogão? Hã? O rei também vai ter fogão? Sim. Vamos pôr aqui, ó. Pera aí. Vai um pouquinho só mais pra lá. Que a gente vai ter que colar isso aqui. Agora, toma cuidado. Não fica muito perto. Porque a mãe vai usar cola assim. Eu tô longe. É, isso mesmo. Eu tô muito longe. Porque essa cola aqui é quente pra caramba. Não precisa tanto, né, filha? Ela foi quase lá no outro cômodo. O rei também vai começar com Hickory, Hickory Dock Tick-tock, tick-tock Tick-tock, tick-tock Tick-tock, tick-tock The bird looked at the clock The clock struck two The way she flew Tick-tock, tick-tock Tick-tock, tick-tock Tick-tock, tick-tock The dog barked at the clock Tá bom? Segura. Parou e caiu. É, segura assim, ó. Pra mim poder... Mas você não tá segurando? Aí. Eu vou amarrar essa fitinha aqui embaixo. Pra gente conseguir fazer ela parar. Ela tem que parar. Pode soltar. Vamos ver. Solta, mãe. Olha, ela vai ficar firminha, hein? Depois eu passo uma colinha aqui pra ela colar. Não, aqui a mãe tem que amarrar. Não pode soltar. Não amarrei ainda aqui, ó. Vou dar uma volta e amarrar. Bem forte. Aí você vai conseguir pôr as panelinhas. Mãe, solta, por favor. Parou, mãe. Uhul. Conseguimos, mãe. Conseguimos. Só que tem que arrumar aqui ainda, ó. Ó. Gente, eu juro que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo aqui, ó. Não, aí não vai dar. Calma, 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 calma. A gente vai colocar ela. Ó, mãe. Eu acho que vai dar certo aqui. Vamos ver, menininha. Muito apressada. Vou passar a colinha aqui pra parar isso aqui. Não sei se vai grudar, mas vou tentar. Dá uma licencinha pra mãe. Cuidado com a cola. Vamos passar um pouquinho aqui, ó. Pra grudar isso aqui, pra não soltar. De jeito nenhum. Não põe a mão, hein. Uhum. Porque se soltar, a hora que você pôr a panelinha aqui em cima, ele vai cair. Agora aqui, ó. Na parte de trás, eu vou fazer a mesma coisa com essa fitinha. Essa aqui, ó. Deixa eu pegar um... Olha o dedo, olha o dedo, olha o dedo, olha o dedo. E a gente vai colocar aqui, ó. Embaixo dessa parte. Pra não cair a hora que a Paulinha colocar as panelas. Vamos ver se deu certo. Olha, tá ficando chique, hein. Mãe, tá conseguindo vir aqui. Ai, tem um pedacinho de madeira aqui, meu Deus do céu. Tem que passar uma fita aí. Bom, gente, agora, ó. Já fiz a partinha aqui. O que a gente tem que fazer agora? Vamos ver. Deixa eu guardar isso aí, filha. Daqui pra mãe. Põe aqui dentro, ó. Dentro. Junto com todas as fitas. O que é isso, mãe? Isso aí é pisca-pisca. Ó, gente. Eu peguei essa pasta que eu tinha aqui de colocar os adesivos. E eu vou usar ela pra gente colocar a tampa do fogão. Aqui, ó. Então, eu vou cortar mesmo. Porque ela não foi barata, essa pasta. Mas... Mãe, não. Vai estragar. Mas é pra colocar ali no fogãozinho. Ah, entendi. Entendeu? Só que, gente, ela já tá bem desgastada. E eu comprei outra. Então, não tem problema a gente fazer isso. É pra um bem maior. Hum. Né, filha? Sim. Fala, é pra fazer meu fogãozinho, pessoal. Então, secou. Então, secou. Ó, a tampa vai ser isso aqui. Então, eu cortei já com essa parte propositalmente pra gente poder pôr ela aqui. E a hora que ela quiser fechar o fogão... Ela abaixa, né? Só que agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr isso aqui. Será que vai parar com a cola quente? Vamos tentar, né? Vamos. Eu já ajudo. Segura aí pra você me ajudar. Tô achando que essa cola quente não... Olha, tá saindo até fumaça. Jesus amado. Olha aí, mãe. Acho que tá queimando o negócio, porque o negócio é de plástico. Hum? Vê se tá no meio. Pera aí. Ai. Eu tenho que parar. Pera, filha. Solta. Deixa que a mãe tenta pôr. Não põe a mão. Tem que ficar segurando. Mãe, meu Deus do céu! O que foi? O que foi? Esse daqui nós vamos tentar fazer a portinha daqui, ó. De fechar o fogão. É. Pera aí, que eu vou ter que cortar. Ai, gente. Vamos ver como que vai ser. Mãe. Eu acho que esse daqui, ó, dá pra ser a partinha onde ficam os botões. Será que dá? Vamos ver. Ó, já tá até chique. Tem umas pedrinhas. Vamos ver. Vamos ver. Ai, gente, que eu não aguento essa criança. O que? Uma figura. Mãe. Cuidado pra não amassar. Gente, se vai dar certo essa cola aqui, eu não sei. Mas o que eu tô tentando, eu tô. Depois, se não der certo, aí a gente cola com alguma outra coisa. Cola de madeira, sei lá. Deixa aqui. Olha que legal que vai ficar essa parte. Filha, só que você vai ter que tomar o máximo de cuidado com esse fogão, viu? Porque se você mexer muito, ele vai estragar. Tá bom? Mãe. Gente, eu juro que no final vai dar certo, hein? Né, filha? Tá parecendo, assim, uma coisa muito louca. Mas no final vai dar tudo certo. E aí, olha. Filha, vai dar o tamanho certinho. Né? Deixa eu só pensar agora como que a gente vai fazer pra grudar aqui, ó. Pega aqui pra mãe, ó. Essa caixinha. Fazendo um favor. Isso. Abre a gaveta. É uma gaveta aí embaixo. Puxa. Não, não. Isso. Traz aqui pra mim. Por favor, que eu vou ver se tem um negócio aqui. Gente, tive uma ideia. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar feltro. Feltro não. Velcro. Ó. Na portinha. Me assustou. Me assustou? E aí eu ponho uma parte aqui em cima e uma na tampa. Nossa, vai dar certo. Dá a mão aqui. Uhul. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos primeiro então colar essa parte aqui embaixo. Ó. Tem que passar cola aqui. E aí Esse fica bonito? Eu acho. Nossa, dá até o tamanho certo. Vamos ver? Ó. Não, não. Vai ficar legal? Papá. Nós vamos pôr ele e depois a gente coloca um acabamento na lateral. Mãe. Deixa essa parte aqui que tá pronta. Voltei aqui, gente, que tinha acabado a bateria da máquina. E ó, eu fiz toda a lateral agora do fogão com esse papel azul, a parte de trás e do outro lado. E agora eu vou começar a fazer os acabamentos, que vai ser alguma coisa aqui pra segurar a parte da frente e aqui em cima. E depois procurar alguma coisa que dê certo pra colar isso daqui na madeira. Porque eu colei, ó, e não deu certo. Soltou. Tô preparando aqui pra fazer a parte de cima. As laterais já estão praticamente prontas. E aqui na frente ficou assim, ó. E aí só falta arrumar a tampinha. Calma. Calma aí. Já tá uma tarde inteira nesse fogão. Não, direito, mano. Já cansamos. Direito. Gente, já até escureceu. Não sei se vocês estão percebendo. Na luz aí que já tá até escuro já. Dá muito trabalho. Quero ver se essa bonitinha vai cuidar agora, né? Não vai estralhar. Gente, vim gravar aqui pra vocês a finalização do fogãozinho dela. Já é outro dia, tá? Porque eu não consegui gravar aquele dia. A finalização já tava bem cansada. Então ele ficou assim, ó. E aí, gente, então, olha. Eu fiz alguns acabamentos, tá vendo? Nas laterais. Eu achei que ele ficou bem bonitinho. Coloquei umas tampinhas. Aí aqui colei três tampinhas. Tá faltando uma porque eu pretendo colar quatro, né? Por conta da quantidade de bocas do fogão. Porém, é de leite. Então eu tô esperando acabar um leite. Aí aqui ficou assim. Eu fiz esse quadradinho. Não sei se da última vez que vocês viram já tinha o quadradinho. Fiz alguns acabamentos. A minha cola quente acabou. E eu tive que colar com cola super bonder. Aqui eu coloquei esse velcro. Dos dois lados. E aí aqui embaixo, ó. Aqui na parte de dentro. Dá pra vocês ver que era o caixote, tá vendo? Então eu, assim, só fui fazendo as laterais. Fui encapando ele, né? Pra poder ficar assim. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Na lateral. Esse papel aqui, eu acho que ele é aquele crepom. Mas é um modelinho diferente. Coloquei essa faixinha aqui embaixo. Pra dar um acabamento. E atrás também, ó. Tem a mesma faixinha. Fui colocando tudo EVA. Pra fazer o acabamento. Pra não aparecer. Aquelas partes que estavam aparecendo, ó. Tá vendo? Tudo acabamento de fitinha. E fui fechando. E eu acho que ficou legal. O que vocês acharam? Deixa aí embaixo o joinha. Se vocês gostaram. Se vocês gostam de vídeo assim. De faça você mesmo. Eu adoro fazer. Então, eu venho trazer mais pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aqui embaixo. No comentário. O que você achou. Se caso poderia ter feito alguma coisa de outro jeito. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.